Bom, a dica de hoje é você elaborar uma parede diferente no seu ambiente. Trazemos agora então esse modelo de parede, que são placas de gesso que você consegue aplicar na sua parede. Você consegue fazer isso muito fácil e também tem diversos tipos no mercado por aí. Você consegue ter ela em gesso acartonado, você consegue ter em argamassa, em concreto e poliuretano. Os valores mudam bastante, então você tem que ver o que você quer agregar de valores para que a sua parede fique legal e você acaba simplificando a decoração de sua casa e trazendo, não a decoração, mas trazendo a arquitetura de interiores. Isso você consegue fazer, isso é muito fácil. As placas prismáticas que você consegue fazer, você mesmo pode fazer ela, você pode fazer o molde em papelão ou também em PVC e você comprar gesso e você moldar essa placa de diversos tipos, com estrela, com redondos, com círculos, com o jeito que você pensar, você pode fazer essa placa e você aplicar na sua parede. Ela traz mais frequente, mais harmonia e traz uma modernidade incrível para o seu ambiente.